Eu sou humano, e portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de livro, na verdade uma resenha de ensaio, aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago pra vocês uma discussão a respeito do ensaio The Philosophy of Composition, a filosofia da composição, de autoria do escritor estadunidense Edgar Allan Poe. Eu quero dizer a vocês, antes de mais nada, que é a segunda vez que Edgar Allan Poe vem a este meu canal do YouTube. Eu já fiz uma resenha sobre o conto The Black Cat, obra-prima do Edgar Allan Poe, que está aqui nessa mesma playlist de que faz parte essa resenha sobre a filosofia da composição. Então você precisa apenas procurar aqui na playlist, resenhas de livros com Vassoler, a resenha que eu já fiz sobre The Black Cat. E, antes de nós entrarmos, de forma propriamente dita, nesse ensaio que é seminal do Edgar Allan Poe, a filosofia da composição, sempre aqui com o meu reloginho em mãos pra acompanhar o tempo da nossa resenha, Eu quero dizer a vocês que hoje eu estou parecendo aqui, na indumentária e no tema da resenha, a Assembleia das Nações Unidas ou uma Neo Guerra Fria. Por quê? Porque estou aqui vestindo uma camisa chinesa, adquirida ali em Pequim barra Beijing, em agosto de 2017. Estou também com a Uxanka, a Chapka Russa, a minha aliada na Sibéria, em agosto de 2017. E o tema da aula de hoje orbita ao redor de um escritor estadunidense. Então nós temos aqui, na verdade, ou a Nova Guerra Fria contrapondo de um lado China e Rússia, que, por sua vez, tem as suas próprias escaramuças, e de outro, o estadunidense Edgar Allan Poe. Então vamos lá, gente. A filosofia da composição, esse ensaio de 1846, é muito peculiar, é muito importante. Não só para nós compreendermos o princípio de composição, a filosofia da tecidura literária, da escritura, da composição, da obra de Edgar Allan Poe, mas também para nós depreendermos uma determinada cosmovisão, um determinado princípio de visão sobre o mundo, que estava muito em voga ali, em meados do século XIX, quando Edgar Allan Poe escreveu o seu ensaio. E é importante dizer que, como vocês vão ver, o princípio mais determinista, mecanicista, matemático, da forma, da estética do Edgar Allan Poe, vai colidir, vai trazer muitas contradições, eu diria mesmo paradoxos, com o conteúdo irascível, indômito, irracional, violento, amedrontado, que suas personagens nos trazem. Como vocês podem se lembrar, as narrativas, os contos de terror, de medo, noturnos, de suspense de Edgar Allan Poe, nos trazem ali pavor, muitas vezes. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência, eu já, de ler Edgar Allan Poe, com pouca luz no quarto e de madrugada. Realmente é uma experiência tenebrosa, tenebrosa. Então, como é que um escritor pode trazer à tona o mais irascível em termos de conteúdo e o mais matematizado e matematizável e racionalizado e racionalizável em termos de forma? É essa tensão que compunha Edgar Allan Poe. Ou seja, é possível que alguém seja um sumo racionalista, mas também que tenha afetos exacerbados. Esse era o caso de Edgar Allan Poe. Aliás, esse também era o caso de um leitor russo quanto mais de Edgar Allan Poe, que vez ou outra, pra não dizer sempre, vem estando aqui no meu canal do YouTube, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Mas vamos lá, gente. A filosofia da composição, como eu já disse, esse texto de 1846, vai trazer à tona uma crítica, uma polêmica. De um lado, Edgar Allan Poe quer polemizar justamente com os autores e autoras que dizem que a arte é fruto de uma inspiração não cognoscível. Algo como uma revelação divina. Algo que vem ali em determinado momento e que é expresso, vem à tona, sem que seja possível apreender as suas leis e as suas maneiras, formas e conteúdos de determinação. Edgar Allan Poe, contra esse princípio, vai lançar a mão de todo o seu, por um lado, cientificismo, todo o seu racionalismo, pra mostrar o seguinte. O seu poema, O Corvo, da Raven, que depois foi adaptado pro cinema, e teve até uma ocorrência fatídica ali, quando da filmagem desse filme, O Corvo, baseado no poema do Edgar Allan Poe. Salvo engano, o filho do grande astro chinês das artes marciais, dos filmes de arte marcial, o Bruce Lee, antecessor aí do Jean-Claude Van Damme, o grande ator belga, também famoso pelos filmes de arte marcial, o filho do Bruce Lee, o Brandon Lee, acabou, numa das cenas de tiroteio, levando uma bala real. Não era uma bala de festim, era uma bala real, ele foi alvejado e acabou morrendo nas filmagens do filme. Uma ocorrência sumamente trágica. Mas, aqui, eu não quero falar com vocês sobre o poema O Corvo. Eu quero trazer esse princípio da filosofia da composição do Poe pra falar sobre suas narrativas de um modo mais geral e pra fazer uma discussão em termos ideológico-filosóficos sobre o mundo. Vamos lá. Edgar Allan Poe vai dizer o seguinte. Não só é possível racionalizar e determinar matematicamente um princípio de composição, como é muito possível fazer com que cada elemento da narrativa seja necessário. E aqui o adjetivo é bastante forte. É como uma peça num quebra-cabeça, uma parte e meio ao todo. Se, diz o Edgar Allan Poe, uma narrativa for escrita, for escrita, não lida, não se trata aí do âmbito da leitura, mas do âmbito da sua composição, se ela for escrita do começo para o fim, aí há um problema. Por quê? Se não houver o fim desde o princípio, tudo que for sendo colocado na narrativa, no seu começo e no seu meio, vai apresentar características de gratuidade, de aleatoriedade. O que o Poe quer fazer no seu princípio de economia narrativa é construir cada parte, e eu diria, o Poe é um obsessivo nesse sentido. Gente, por quê? Porque ele vai construir cada parte da sua narrativa tendo em vista o fim que ele quer dar para essa mesma narrativa. Então, se a narrativa, como no caso do Black Cat, implicar a loucura do gato que vai, tresloucadamente, que sai sobrenaturalmente, denunciar o seu dono assassino às autoridades policiais, como acontece lá no conto The Black Cat, assistam a resenha para que vocês possam ver essa discussão, se isso vai acontecer, é preciso que, desde o primeiro aparecimento do gato, essas características sejam pronunciadas. Então, vejam, Poe começa a estabelecer um princípio de criação que vai espelhar um princípio de mundo no qual cada coisa tem uma relação de causa e consequência com a sua parte antecessora. Se algo está acontecendo agora, se eu estou dizendo essa frase agora, é porque eu disse algo anteriormente, e começa a se estabelecer um mundo de causalidade. Esse princípio de causalidade estrita, esse princípio que faz com que cada coisa que aparece antes do fim seja uma derivação do fim, traz em Edgar Allan Poe, ao menos na sua filosofia da composição, um modelo fechado de universo em que cada parte se retroalimenta, em que tudo tem uma função precípua. E aí a gente pode se perguntar, será que o caráter indômito irracional, tresloucado, violento, temerário das personagens de Edgar Allan Poe não é uma forma de rebelião contra esse racionalismo do mesmo autor? Será que não lutavam em Poe dois princípios de morte? A pulsão da razão e a pulsão dos afetos? Deus e o diabo estão em luta e o campo de batalha é o coração de Edgar Allan Poe será que não se dava algo assim? É o que eu tendo a dizer e é como eu tendo a interpretar esses aspectos. Então vejam só. Nós temos que se nós pensarmos sobre a vida será mesmo que a vida se encaixa os dias, as semanas, os meses, por vezes os anos e décadas se encaixam como peças num quebra-cabeça da nossa vida? Olha, eu posso pensar, por exemplo, suponhamos, vou dar um exemplo aqui, eu posso pensar que o fato de eu estar aqui em Portugal agora, de eu morar na cidade de Braga, tem algum tipo de derivação com eventos pretéritos passados pelos quais eu já passei, que eu já vivi. Mas isso implica, vocês vão de convir comigo, isso implica uma dose de fé. Eu preciso ter uma crença de que o universo faz sentido, de que existe aquilo que eu vou chamar de teleologia, finalidade para o movimento da vida e da história, no caso da minha vida, para compreender que o fato de eu vir a Portugal não foi uma escolha, não foi, digamos, uma escolha entre outras que poderiam ter sido feitas. Edgar Allan Poe no seu universo vai mostrar, dado A, logo B, só que você primeiro sabe Z, que é o fim da história, para derivar A e B. Ou seja, olha que coisa interessante, existe da experiência da leitura dos contos de Edgar Allan Poe uma tensão entre a sua filosofia da composição e o ato da leitura para todos e todas nós que somos leitores e leitoras contumazes de Edgar Allan Poe. Por quê? Porque nós, obviamente, e quando da primeira leitura de um romance, de um conto, de um poema e assim por diante, nós lemos algo do começo para o fim. É bem verdade que a literatura do século XX questionou em enorme medida, e também o cinema, vocês podem se lembrar de filmes, por exemplo, do grande cineasta mexicano que já teve filme resenhado aqui no meu canal, o Alejandro González em Arretu, que é diretor de 21 gramas, em que a narrativa é rocambolesca, não tem mais um começo, meio e fim estritos, as coisas estão imbricadas, elas estão percoladas, elas estão ali atadas, vinculadas, emaranhadas. Agora, ao menos a leitura de um conto, de um romance, por mais que tensione essa configuração de começo, meio e fim, na própria disposição das páginas que se sucedem, isso já dá e já traz para nós um modelo de continuidade, de sequencialidade, de prolongamento. E aí nós temos esse modelo de começo, meio e fim que está posto para nós como leitoras e leitores, e uma filosofia da composição em Edgar Allan Poe que fecha o universo, que deriva o que vem antes daquilo que foi colocado depois, mas que é, na verdade, o a priori, o fim é a primeira coisa determinada, tudo mais, então, se subordina ao fim, e aí a gente fica pensando, como é existencial, filosófico e mesmo pragmaticamente e em diante, e adiante, na narrativa de Edgar Allan Poe, quando nós conhecemos sua filosofia da composição? Uma segunda leitura de um texto do Poe nunca vai ser idêntica à primeira, aí vocês podem dizer, ah, Flávio, mas isso acontece com qualquer texto, com qualquer filme, com que nós façamos uma interação, é verdade, mas aqui de uma maneira diferente, não se trata apenas de apreender mais elementos, mas se trata de ler como um detetive, como uma detetive, entender a subordinação dos elementos, entender que o universo é fechado e se retroalimenta, mas nós poderíamos perguntar, será mesmo que o universo é fechado e se retroalimenta? Será que na verdade isso não é uma ficcionalização, uma projeção de sentido a partir do âmbito estético, a partir do fazer poético para o universo que pode ser um punhado de som e fúria não significando nada? Ou, se houver sentido para a vida e para o universo, será que o sentido é necessariamente aberto? não poderia vir numa matriz fechada, o sentido é fechado? Não poderia vir numa matriz aberta com mais possibilidades, com indeterminações? Eis as questões filosóficas, existenciais, excruciantes, fundamentais, de suma curiosidade, que o princípio da composição de Edgar Allan Poe nos traz. Eu quero dizer a vocês que para quem está começando a escrever, para quem está escrevendo no geral, para quem quer escrever, para quem quer fazer suas obras, seus romances, seus contos, esse texto do Poe é um marco. Eu li pela primeira vez, gente, vamos lá, vou tentar resgatar, eu li pela primeira vez em 2005, numa disciplina da graduação. Eu fiz graduação em ciências sociais na Universidade de São Paulo, mas eu, lá para o fim do curso, eu já sabia que eu não ia dar sequência aos meus estudos em ciências sociais no âmbito da pós-graduação, que eu iria fazer a pós-graduação, meu mestrado e doutorado no âmbito da teoria literária. E aí eu fui fazer disciplinas no curso de letras também, as chamadas disciplinas optativas. Numa delas, Teoria Literária 2, no segundo semestre de 2005, foi a oportunidade, nessa disciplina, que eu tive para entrar em contato com esse ensaio do Edgar Allan Poe, que muito iluminou esses princípios de composição fundamentais. Então fica aí. Escrever, o ato da escrita, o ato de trazer à tona uma estrutura de personagem, de narrativa, não é um ato aleatório. Assim como viver, nós esperamos que não seja um ato aleatório. Tem implicações, tomadas de posição, que vão da ordem do conteúdo para a ordem da forma. Da ordem da forma para a ordem do conteúdo. E o que eu estou mostrando a vocês é que existe uma riquíssima, uma pungente contradição em Edgar Allan Poe nos seus escritos de terror, de suspense, de medo, de violência, de irascibilidade entre o conteúdo das histórias e essa forma matemática, racional, causal. Será que essa tensão não é nossa? Será que Poe, ali em meados do século XIX, e será que a nossa época, que se quer ainda mais racional, racionalizada, racionalizante e racionalizável do que os primórdios da revolução industrial e técnico-científica, será que Edgar Allan Poe não encarnava nessa propensão, ora matemática, ora irascível de sua literatura, uma tensão que é humana e é epocal nesse nosso contexto histórico? Vejam, nós temos uma resposta, nós tivemos, estamos tendo respostas a esse horror da pandemia do coronavírus como nunca houve na história da humanidade. Vacinas formidavelmente produzidas aí em menos de dois anos. Ao mesmo tempo, os governos e suas respectivas populações, não poucos e não poucas, fazem apologia e a morte são necrófilos. Então, essa tensão de Edgar Allan Poe transcende a sua condição individual, a sua dimensão como sujeito e apreende um sentido epocal. Edgar Allan Poe, como escritor, decantou um espírito de época, um espírito histórico de seu tempo nas suas reflexões estéticas, que são também filosóficas, e nas suas grandes narrativas. Assim, pessoal, nós ficamos por aqui com a discussão sobre esse belíssimo ensaio The Philosophy of Composition, a filosofia da composição do grande escritor estadunidense Edgar Allan Poe. Se vocês gostaram de mais essa resenha de livro, no caso, de ensaio aqui do meu canal do YouTube, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais pra que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo, eu peço que você se inscreva aqui no canal e toque a sinetinha pra poder receber as notificações. Aqui embaixo desse vídeo, deixe a sua mensagem, o seu comentário pra que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades deste meu canal no YouTube, eu peço que você considere a possibilidade de se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal do YouTube para apoiar, segundo a isso a situação financeira, este meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês acompanharem as minhas resenhas literárias, as resenhas de livros aqui do meu canal do YouTube que acontecem todas as terças-feiras às oito horas da noite horário de Brasília no Brasil. Então até a próxima resenha de livro, pessoal, e tchau, tchau! 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 Tchau!